MÚSICA Vamos lá, com o Pai. Vamos lá, com a mesma derrota. Olá, caros amigos. Uma ótima noite a todos. Edu, aqui. E o Coy aqui, putaço da vida. Coy tá soltando fumo. É faísca pelas ventas aqui, de raiva desse time. Vai pra puta que pariu esse time, mano. Tá foda, com o Pai. Vamos falar dessa partida aí, Coy. Mas antes, rapidinho, o recadinho da 1xBet. Vamos falar do nosso patrocinador. Esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, o maior site de apostas do mundo. Só na 1xBet, pessoal. Usando o código promocional COI, você dobra a sua aposta. Então, se você depositar lá 100 reais, você automaticamente ganha mais 100 para começar a fazer suas apostas. E a 1xBet não é apenas no campeonato brasileiro. Vocês podem apostar em qualquer outro tipo de campeonato, NBA, esportes, entre outros. Queremos agradecer bastante o pessoal da 1xBet pelo patrocínio do canal do Coy. E daqui a pouco vocês podem entrar lá e fazer sua aposta. Vão lá, façam suas apostas. Utilizem o código promocional COI, que vai estar aqui na descrição. E boa sorte nas suas apostas. É isso aí, Coi. 1xBet. 1xBet em maior site de apostas do Brasil e do mundo. Coi, vamos lá, Coi. Pós-jogo, final de jogo, né? O Química Arena. Mais uma derrota dentro de casa na Libertadores. Corinthians 1 deu vale 2, Coi. Porra, que merda, hein, Coi? Outra vergonha, né? Outra vergonha. Vai pra puta que pareça bando de jogadores. Esse antro desses jogadores, filha da puta, que tem no elenco do Corinthians. Uns mortos, uns filha da puta que não honra a torcida. Eles não têm vergonha na cara, esses caras. A pior partida que eu vi que a Satami Gretti fez no Corinthians até hoje. Vai pra puta que pariu a Satami Gretti. Tomamos o primeiro gol por causa dele. E, mais uma vez, vocês querem criticar o Coi, vocês criticam. Mas esse primeiro gol foi falha do Cássio também. A bola passou em cima dele. Vai pra puta que pariu. Se ele tivesse com bom preparo físico, ele não tomava esse gol nunca, meu. Tudo que foi no gol do Corinthians, hoje entrou. Vai pra puta que pariu esse goleiro do caralho. Luxemburgo, põe o Carlos Miguel no gol. Afasta esse jogador aí. Esse índio chefe, cara de cavalo. Ele bate os três paus do Corinthians, ele parece um boneco do posto, cara. Aquele uniforme amarelo dele, ele parece um boneco de posto, cara. Tudo que vai, entra. Ele fica só assim, ó. Se bater nele, bateu. Se não bater, pegou. Vai pra puta que pariu esse goleiro também. Chega de Cássio. Pelo amor de Deus, mano. Troca esse cara. Começa pelo Cássio. Afasta ele. Paulinho não pode mais jogar no Corinthians. Não tem mais condições, cara. Porra, é vergonha em cima de vergonha. Vergonha em cima de vergonha. Eu não aguento mais com esse time. Vai pra puta que pariu. Jogadores sem vergonha. Segundo o tempo do Corinthians, não existiu, rapaz. Não existiu. Eles se entregaram pra... Puta, vale, rapaz. Eles se entregaram pra... Puta, vale. Dá vergonha. Dá vergonha. E eu com 70 anos, eu corro mais com esses filhos do maior puta em campo, meu. Vai pra puta que pariu. Campada de safado. Sem vergonhas. Ô, Coi. Eu acho que não é só o Cássio, não. Vai ter muitos jogadores pra ser barrado aí, viu, Coi? Porque ele tá foda, viu? Você vê. A Tammy Gretti tomou aquele primeiro gol nas costas dele. O Gil fez cagada no primeiro gol. Juliano, Coi. Juliano, bunda de urso. Onde que se viu, meu? Entra treinador, sai treinador. Entra treinador, sai treinador. E esse mundo é de urso em campo. Puta, meu pariu. Eu não aguento mais ver esse cara jogando no time do Corinthians, meu. Vai pra puta. O que que tem esse cara aí, mano? Será que não tem um corno que possa barrar esse cara aí, mano? Exatamente. Cambada de safado. Sem vergonha. Qual outra coisa? Jogador bereba, safado. E, pô, pó, que mudou o Maicon também. Já há tempo que a gente tá falando. Onde que se viu esse Maicon também, meu? Isso aí é outro que tem que mandar embora, mano. Entendeu o segundo gol pros caras lá, mano? É. Outros jogadores também. Tipo, fazer gol, ele não sabe. Mas o time adversário, ele sabe. Um cara experiente igual ele. Você não sabe o que faz com a bola, mano. Você enfia ela no cu. Pelo menos os caras não fazem gol, mano. Por que que você não deu uma bica nessa bola lá pra lateral, rapaz? Você sabe que o cara é rápido. O cara tá de frente. O moleque tá de costas. Claro que ele vai chegar na frente. Outra coisa também, Coy. Depois vai chorar no banco. Depois que você fez a cagada, você senta em cima dela. Não vai chorar, não, rapaz. Vai chorar no esquinto dos infernos. Seu boca aberta. Seu boca aberta que tá aí, rapaz. Meu, Coy, outra coisa. Duque Heróis. O cara já tá negociado. Leva ele. Manda embora logo. Manda embora. Você viu a partida medíocre do Duque Heróis? Você viu? Você viu? Tinha que ter tirado o Marco mesmo. Tinha que ter tirado. Depois daquela cagada lá, ele não se encontrou mais também. Mas pôs o Duque Heróis pior que ele ainda. Não sentou um passe. Exatamente. Esse moleque não tem espírito de Corinthians, não. Manda esse moleque pros quinto dos infernos também, mano. Tem que contar os dias pra esse moleque ir embora do Corinthians, Coy. Ele vai no próximo mês ainda. Até lá, meu Deus do céu. Manda embora logo. Pelo amor de Deus, Renato Augusto. Volta, meu. Volta. Volta aleijado mesmo. Volta só com uma perna. Joga de muleta. Mas joga, rapaz. Joga que daí não aguenta mais perder. Esse time parece mulher de malandro. Só apanha. 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 E quem se foda é a torcida. Eu tô cansado de ser humilhado. Foda, meu. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Difícil, viu, Coy? Outra coisa também. Romero. Paulinho. Gente, não tem condições. Porra, não pode insistir com esses caras mais, meu. Não pode insistir, mano. É, Coy, mas não tem outro. Põe, põe. Traz o Sub-20. Põe aí no lugar dessa merda desse time. Já tá tudo fodido mesmo. Põe o Sub-20 pra jogar aí, ó. Então. Outra coisa também, Coy. Pelo amor de Deus. Esse moleque Pedro também que entrou hoje. Eu não sei se ele tá bichado ou o cara deu uma entrada nele lá. Pô, o moleque andou em campo, Coy. É isso que eu falo, cara. É isso que eu falo. Os moleques rebentam lá no Sub-20. Vem pro profissional vira essas berebas do caralho. Jogador medroso. Puta que é o pariu. Domina a bola e vai pra cima dos caras, mano. Vai pra dentro dos caras da botinada. Vai pra cima, pô. Tá difícil, Coy. Esse time do Corinthians aí tá horroroso. Meu Deus do céu. Tem que fazer uma reformulação grande nesse time aí, viu, Coy. Difícil. Muito difícil, Coy. Vamos começar a dar as notas aqui pros jogadores aqui, Coy. Pra gente poder analisar individualmente melhor. Começando pelo Cássio aí, Coy. Boneco de posto, índio, chefe, cara de cavalo. Tome zero, seu frangueiro, piruzeiro. Você já deu o que tinha que dar no Corinthians, rapaz. Vai pros quinto dos infernos. Vai se fuder. Pede pra cagar. Pega seu boné. Pega seus panos de bunda e vai pros quinto dos infernos. Para de dar vexame. Zero absoluto por Cê. Carretas e Davi o Pitem de zero pro Cê, mano. Tamigrete, Coy. Você viu os cruzamentos da... Zero absoluto por esse cabelo branco aí, mano. Pintar cabelo, cê sabe. Jogador dessa... Mané, Tamigrete no caralho. Seu fazedor de pincolinha. Foi um dos piores jogadores em campo. Foi essa merda, esse Tamigrete. Zero absoluto. Carreta, Bitrem, Davi o Cargueiro. Tudo pro Cê, zero pro mundo. Pra essa porra dessa Tamigrete. Gil, Coy. Foi horroroso na zaga hoje. Ah, tá louco, mano. Tem condições, né, meu? Aí bate o desespero também, né, meu? Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Zero absoluto pro Gil também. Zero. Davi o Cargueiro, Bitrem. Tudo zero pro mundo. Pra essa porra de sigil também. Vai se fuder, meu. Jogador experiente igual ele, meu. O pé dele chamar os caras na xincha, meu. Porra, mano. Vai tomando o cu. O time do segundo tempo se entregou, Adelvalho. Se entregou assim, ó. Zero absoluto pro Gil. Murilo, Coy. Apesar, né? Pô, o moleque merecia aquele gol naquela cabeçada, né, meu? Também foi muito azar, né, cara? Foi muito azar também, né, meu? Foi três bolas na trave. Aquela cabeçada do moleque. Porra, mano. É foda, mano. Puta que é o pariu. Mas futebol é bola na rede, né, meu? O mais difícil é acertar a trave. Os caras certam, vai fazer o quê, mano? Mas o moleque tem personalidade, sim, cara. Tem. O moleque joga bem, cara. Mas só que hoje eu vou te falar. Hoje praticamente ninguém foi bem, né, meu? Mas eu vou dar quatro pro moleque. E o Bidu, Coy? Você tava nervoso no começo do jogo? Ah, o Bidu, mas o Bidu dá o sangue também, né, Bidu? Ele corre pra caralho. Ele é raçudo pra cacete, cara. Claro que ele é um jogadorzinho cinco e meio, vai. Mas, meu, ele dá o sangue, mano. Ele dá o sangue. E pro lado dele não teve falha nenhuma, não. Vou dar quatro pra ele também. Melhor que o Fábio... Se nós tá com o Fábio Santo aí, eles nós levam uma sacola. Fausto Vera, Coy? Eu não sei porque tirou ele, né, cara? Eu não sei. Pra mim, ali, o Luxemburgo... Mas não foi o Luxemburgo, não. Quem mexeu no time, ele foi aquelas berebas que estavam no banco lá. Foi o Luxemburgo? Aquelas berebas de Mauro. Aquela porra daquele Zé Bocão. Eles que mexeram... Porque o Luxemburgo ia pedir opinião pra ele, e eles falavam, vai, põe fulano, põe fulano. Por isso que o time virou essa bagunça que virou, mano. Vai tomar banho, mano. Pra quem eu vou dar nota mesmo? É, ia pro Fausto Vera, Coy. Fausto Vera? Eu vou dar dois pra ele. Maicon Hipopótamo, Coy. Ah, esse aí é zero absoluto. Carreta de zero, navio cargueiro. Eu falei que esse cara aí já era pro futebol também, mano. Esse cara aí, meu, não tem mais condição de jogar no meio de campo do Corinthians, não. No meio de campo de time nenhum. Mas nem de vários é que esse cara é pra jogar, mano. Isso é um boca aberta. Pode ver que ele só joga com a boca aberta, rapaz. Vai pra puta que pariu. Jogador do caralho. Vai se fuder, rapaz. Dá uma bica nessa porra lá pra linha de fundo, lá pra casa do caralho. Menos pra lançar o cara pra fazer gol, rapaz. Vai se fuder, rapaz. Vai tomar banho. Ganha uma bola no Corinthians pra fazer essas merda aí, rapaz. Vai se fuder. Zero carreta, navio bitrem, cargueiro, caminhão cargueiro. Até cargueiro do mundo pra esse filho da mãe aí. Zero absoluto pra esse... Boca aberta aí. E essa é a desgraça desse bunda de urso que ia renovar o... Ah, meu, eu não aguento mais ver esse cara aí. Eu não vou mesmo. Quando eu vi a escalação, eu comecei a chorar aqui, cara. Eu comecei a chorar. Não é possível, meu. Mas quem escalou ele? Garanto que não foi no Cheburgo, cara. Garanto que não foi o Lucha. Foi esses porra que estavam no banco aí. Essas merda de mar, o Bombaste. Essa bosta desse Lázaro. Foi esses caras que mandaram escalar o cara. Por que não sair jogando com o moleque lá, né, meu? Sair jogando com o moleque pra pôr segunda de urso, que é um morto, rapaz. Um morto. Você viu lá o treinador, pôs o moleque pra terminar o jogo lá. Tinha 15 anos o moleque, mano. 15 anos. Não tem que ter medo de escalar o moleque, não. Põe o moleque no lugar de segunda de urso. É, entra em campo com um a menos, meu. Zero absoluto. Carreta, navio bitreiro, navio cargueiro, contando, caminhão cargueiro. Cargueiro cheio de zero absoluto pra esse porra aí, meu. Vai pros quinto dos infernos. Bunda de urso do caralho, meu. E tá jogando pra renovar o contrato, pra forçar uma renovação. Vai renovar na puta que pariu. Se eu não vou contrato com esse cara aí, eu vou lá, mano. Eu vou lá, eu não aguento. Eu vou falar uma coisa pra você, viu, Coi? O bunda de urso aí, se o Corinthians não renovar o contrato com ele, time nenhum vai querer ele, viu, Coi? Nem segunda divisão. Quem vai renovar com ele? Manda ele embora, rapaz. Vai pra puta que pariu. Nem o time da segunda divisão vai contratar ele. Mas nem da terra, mas nem da vossa. É que ele joga, rapaz. Então. Cara de grilo, Coi, Adson. Foi um dos melhores também, né? Aí no nosso ataque, aí ele, tirando ele e o Roger Guedes, o resto não jogou bosta nenhuma, né? O cara de grilo, enquanto ele tava correndo, ele jogou bem pra caramba. Eu achei. Já duas partidas que ele joga bem, cara. Então eu vou dar quatro pra ele também. Roger Guedes, Coi, correu o jogo inteiro, viu? Ah, você vê que ele saiu exausto, né? Ele tava molhadinho, meu. É o único que se dedica ali naquele ataque é ele, né, meu? Vai fazer o quê, cara? Outra péssima partida daquela porra daquele centroavante, né? Vou dar cinco pro Guedes. E o Júlio Alberto, hein, Coi? Não, esse aí não tem mais jeito, não, meu. O jeito desse cara aí é banco. Mete ele no banco e larga lá, mano. Larga lá. Esquece que essa porra é jogador, meu. Vai pra puta que pariu. Seu enganador do caralho, meu. Isso aí parece outro boneco de posto, meu. Parece outro boneco de posto. Um formigão, só tem tamanho, meu. O futebol dele não vai pra lado nenhum, né, meu. O que que é isso, mano? Pô, por que que ele não... No lance que ele fez o gol lá, por que que ele não deu um tempinho, né, cara? Não, vai entrar impedido lá pra fazer o gol, meu. Vai tomar no cu, mano. Vai se fuder esse cara. Davi, o Cargueiro, o Bitrem, que contene, todos os gols até zero do mundo pra essa merda de centroavante de bosta que nós temos aí. Dá pra desfazer o negócio, não, Coi? Trazer o Robert Renan de volta. Ah, dá pra desfazer as Coi? Dá. Os caras não são idiota, não, cara. Porra, se o Corinthians, Coi, olha só. Tinha o Robert Renan e o Murilo na zaga, né? Dois moleques bons, dois moleques novos. Ah, mas ainda tem o Caetano lá, que pode jogar no lugar do Gil. Caetano também. Olha o Caetano e esse menino aí, pô. Caetano e Murilo na zaga e acabou-se, mano. Eu volto a dizer aqui, esse time do Corinthians, pessoal, tem que jogar com três zagueiros. Não adianta. O Corinthians toma muito gol, gente. O Corinthians tem que jogar com três zagueiros. Porra, até quando, cara, a gente vai ter que falar isso daí? Porque o Corinthians não tem lateral. Nem esquerdo, nem direito, Coi. Todas as jogadas foram em cima das costas do Fagner. Fala que não dá mais, não dá mais. Já falei, esse cara não dá mais, não. Aí deu o que tinha que dar. Não dá, pessoal, não dá. Banda esse cara, tia, ele nem escala mais, mano. Tem que jogar com três zagueiros, não adianta. E com o cara, o meio campo forte aí, sabe? Talvez trazer o Barleta, Coi, pra tentar fazer o meio campo aí. É mesmo, né? Hoje nós tínhamos o Barleta lá, ele nem pôs pra jogar, né, mesmo? Mas era o Zé Bocão. O Zé Bocão e aquele mar, o Van Bast, lá, que não quis pôr o cara. Você vê que o Zé Bocão não pôr o Barleta. Hoje era jogo com o Barleta, mano. Ele vai me pôr o Romero e não põe o Barleta, mano. O que é isso? Então, Coi, é difícil. Enquanto o Corinthians não resolver isso daí, afastar alguns jogadores. E mais uma vez a gente fala, Coi, o time do Corinthians morre no segundo tempo, Coi. Não tem preparo físico. Até quando vão insistir com o Flávio de Oliveira, Coi? Mas o Lucha tem que ver isso aí agora, mano. Ele tem que ver isso aí, cara. Então, dizem que a diretoria tá negociando com o Antônio Melo, o preparador físico lá do Lucha, mas ainda não acertaram, Coi. Ah, eu... Durante um dia escutei essa notícia aí, mas não tem nada confirmado. Não, tão negociando, mas não acertaram com o cara, Coi. Diretoria inútil. Eles querem que fique o Flávio de Oliveira, porque é amiguinho deles, Coi. Vai pra puta que pariu, Flávio de Oliveira. Vai se fuder. Ele quem defende ele aí dentro. Porra, meu. Todo mundo tá vendo, pessoal. Ninguém é cego. Pessoal, o time do Corinthians morre no segundo tempo. Todos os jogos é assim. O Corinthians não tem gás. Você vê que até os moleque que entrou, não consegue correr. O Pedrinho entrou hoje, me deu nojo. O moleque andou em campo. Não fez porra nenhuma. Tomou uma chegada lá, acabou o moleque. O Duque Heróis, então, entrou andando. Com cara de desânimo. O cara não tava nem aí pro jogo, mano. Ah, aquele segundo gol que o Corinthians tomou, acabou com o time. Acabou com o time, cara. Porra, meu. Com todo respeito. Mas não pode ser assim, né, cara? Ele jogou para a sábua. Não pode ser assim. Porque tomou o segundo gol, meu. Não pode ser assim, meu. Aí a gente tem que mostrar raça mesmo. Comer a gama. Ir pra cima, meu. Não se entregar no jogo igual se entregaram hoje. Vai pra puta que pariu. O cara já tá vendido, pessoal. Você acha que os caras vão colocar o pé em dividida? Você acha que o cara vai querer forçar pra se machucar? Não vai, gente. Então, já que o cara tá negociado, libera logo ele, cara. Manda ele lá pros caras da Rússia, lá, meu. Vá lá do Queiroz. Beleza. Já pode ir, já. Fica um mês lá treinando, lá. Suma daqui. Já tira logo essa peça daí, cara. E que não volte mais pro Corinthians, pelo amor de Deus. E o Lucha tem que enxergar. Eu tenho certeza que o Lucha não é burro, né? Ele tem que enxergar alguns jogadores. Tem que repensar, sim. Seu Cássio tá muito mal fisicamente, né? Não somente o seu Cássio, como o Fagner, que a gente estamos vendo. O Gil tá horroroso. O Duque Heróis tá horroroso. O Juliano tá horroroso. E o Roberto tá horroroso. Tem que repensar tudo isso daí, Coi. Tem que repensar tudo isso daí e deixar de banco nesses caras aí. Entendeu? Tá difícil, Coi. Vamos continuar aqui, Coi. Todas as substituições que entrou, ninguém deu certo, na minha opinião, Coi. Saiu o Fausto Velho, entrou o Matheus Araújo. Que não pegou na bola. É, mas também há pouco tempo, né? Não tem nem... Mas é o maior lugar do Juliano que ele tem conversado com ele, cara. Corre. 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 Se o Matheus Araújo não corre, não. Dá nota pra ele, Coi. Joga porra nenhuma, né? Sem nota. Saiu o Maio com bunda de urso e entrou o Duque Heróis, Coi. Pra mim... Zero absoluto, Pedro Duque Heróis. Um dos caras mais ruins durante a ele. Conseguiu sair mais ruim que o Juliano ainda, meu. Vai pra puta que pariu. Zero absoluto. Carreta, né? Viu o bitrem, né? Viu o cargueiro. Trem cargueiro. Tudo quanto é cargueiro do mundo pra essa bosta aí. Saiu o Yuri e entrou o Pedrinho, Coi. Então, Pedrinho, você já falou tudo aí, meu. O cara entrou a gente esperando que o cara ia acender o time. Fora, cara. Vai tomar no cu, meu. Não virou a porra nenhuma ali, meu. Não vi nada, nada, nada. Zero. Zero absoluto pra ele também. Vai pra puta que pariu, meu. Molecada frouxa. São os moleques frouxos. Os molequinhos Nutella, meu. Saiu o Ades e entrou o Romero, Coi. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Aí é de chutar o saco, né, meu. Aí é pra chutar o saco, meu. Meu. Zero absoluto pra essa bosta. Zero. Dá o cargueiro. Não sei por que ver essa porra. Lá pra puta que pariu. E saiu o Bunda de Urso e entrou o Paulinho, boa pessoa, Coi. Deus do livro. Esse é outro morto, né? Esse cara eu já falei, meu. Esse cara aí... Só falta enterrar. Ele faleceu e esqueceu de enterrar. Porque pra futebol ele não presta mais, não, gente. De jeito nenhum. Esse cara aí pode esquecer, cara. Aí se foder, mano. Ele queria brigar ainda. Lá pra puta que pariu, ó. Todo jogador, quando é ruim, não se acha em campo, quer brigar. É desse jeito. Zero absoluto pra esse Paulinho. É outro que eu não aguento mais ver entrar em campo. Dá nota pro Lucha aí, Coi. O que você achou da estreia do Lucha? Ah, Lucha. Hoje você vai ganhar um zero do Coi. Tudo bem. Vamos falar. Ah, mas não teve tempo de trabalho. Eu sei que você não teve tempo. Não teve nada. Mas só pra você deixar esses caras aí do seu lado. Mudar o time aí. Fazer a escalação pra você pôr em campo. E aceitar. Aceitar a palpite deles pra subseções. Você vai tomar um zero do Coi. Vai se foder também. Difícil, viu? Ó, Coi. Hoje a briga tá boa aqui, hein, Coi. Quem foi o melhor jogador do Corinthians no jogo aí, Coi? Melhor é o Roger Guedes, né? Não tem outro, né, cara? Difícil, viu, cara? O Corinthians tinha que ter 11 e o Roger Guedes em campo pra ver se... Pelo menos... Pelo menos 9, né? Pelo menos 9. É verdade. Então, eleito pelo Coi, novamente, aí o Guedes, o melhor jogador. O amigo da partida. Entendeu o que eu disse? É. É. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus. Amigo. Ô, Coi, a briga tá grande agora, hein, Coi? E a carniça da partida, Coi? O resto de todo mundo que participou do jogo. Tudo bereba. Tudo, tudo tranqueira. Tudo carniça. Tem um que presta. Começando por caça até o Romero lá. Carniça da partida. Vamos tirar o Guedes e o Murilo, né, Coi? Ah, sim. Vamos tirar o Guedes. Tá certo. O Guedes e o Murilo. O resto é tudo carniça. Tudo. Tudo que participou do jogo é carniça. Até o treinador é carniça. Então, eleito pelo Coi e todo o time do Corinthians com uma carniça, tirando o Roger Guedes e o Murilo, tá? Vai que embora, carniça. Carniça da partida, viu, Coi? E agora, Coi, o nosso amigo, né, o Alborguete, ele vai mandar um recado aqui pra esses jogadores vagabundos do Corinthians aí que ficam andando em campo aí, ó. Sem brincadeira. Ah, vá, merda, porra! Vá, merda! Vá! Vá, merda, merda, solta, caralho! Ah, pão de que caiu, pão de que eu pari! Difícil, né, Coi? Libertadores já foi pro Vinagre já, né? Ah, não reverte mais não, né, fudendo. Infelizmente, Libertadores já foi pro Vinagre. De jeito nenhum. Que esse time aí? Que esse time aí? Esse time de bereba que tem aí? Primeira coisa, eu quero ver, né, se essa semana essa diretoria incompetente do Corinthians aí não vai ter a proeza de fechar com o Antônio Mello, né? E outra, não basta fechar com o Antônio Mello pra ser preparador físico. Tem que mandar embora esse fravo de Oliveira. Porque como a gente falou, ele rebaixou o Ceará, rebaixou o Grêmio, rebaixou o Cruzeiro e rebaixou o Vasco. E se continuar assim, rebaixou o Corinthians. Se continuar desse jeito, rebaixou o Corinthians também. Vai pra puta que pariu. Exatamente. Traz esse Mello urgente. Urgente. E por favor, mais uma eu vou pedir. Renato Augusto, entra de muleta, entra sem perna, entra maneiro, entra de qualquer jeito. Mas pega essa outra aí, põe no corpo e entra em campo. Pelo amor de Deus, mas não aguenta mais. Mas não aguenta mais esse time sem você. Vai pra puta que pariu. Joga de qualquer jeito. Mas por favor, joga. Entra em campo. Faça uma partida já. Verdade. Agora, né? No sorteio lá da Copa do Brasil, pegamos o Atlético Mineiro. Você já pensou, cara? Vai ser outro vexame. Esse antro. Esse antro que tá aí, vai ser outro vexame. Quer dizer, eliminado a Libertador, eliminado a Copa do Brasil, vai ficar só com o brasileiro e vai fazer uma campanha pife ainda. Sétimo lugar no Paulista. Olha o elenco que nós temos, cara. Esses caras não têm um pingo de vergonha na cara. Jogadores tudo mercenário. Pois é. Então, Coi, se despede da galera aí por hoje aí. Manda um abraço pra todo mundo aí, pra gente encerrar. Eu já tô até se repetindo e despedindo a galera, mas é um abraço a todos aí. Gente, o Coi tá desanimado. O Coi tá desanimado. Ah, meu. Esse time aí... Sem chance, cara. Sem chance. Não sei o que dizer. Você viu o que o Fluminense fez com o River hoje? É, então. Você viu? Mas é assim que o time tem que fazer, é assim, cara. 5x1 no River Plate. 5x1 no River Plate. Conta no grupo. E olha que é um grupo equilibrado do Fluminense também, viu? Então, por aí você vê, né? A diferença, né? De time. Que é um planejamento. Então tá bom, Coi. Valeu, Coi. Galera, antes de sair aí, deixa o like no vídeo aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Amanhã a gente vai voltar com uma live aqui pra gente poder resumir melhor aí. E ver se o Corinthians tomou vergonha na cara, mandou embora o Fravo de Oliveira. E trouxe o Antônio Mello como preparador físico. Porque do jeito que tá, pessoal, não dá. Nem moleque novo tá correndo mais. A gente viu hoje aí. Do Queiroz, Maicon, Pedrinho, Matheus Araújo. O moleque morreu também. Então, vamos torcer aí pra que o Corinthians mande embora esse incompetente desse Fravo de Oliveira aí. E trague o novo preparador físico aí. E vamos rezar aí pra que o Luxemburgo enxergue essas carniças. Principalmente esses veteranos que estão no time aí. E começa a colocar essas caras no banco. Que é o lugar que eles têm que ficar. E o Juliano, já que tá faltando só seis bens pra terminar o contrário dele, já libera também ele. Ele fala, ó, você não faz mais parte, vai embora. Entendeu? Já enfia o pé no cu dele. Já tira esse bunda de urso daí. Porque isso daí é um estrovo em campo. Então, valeu, Cori. Valeu você aí da sua casa. Grande abraço a todos vocês. Fique com Deus. Até a próxima. Vamos lá. Valeu pessoal. E aí Valeu, pessoal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto